Qual é a habilidade mais importante para fazer excelentes investimentos no mercado imobiliário? Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael e hoje eu vou te contar qual é a habilidade mais importante para você fazer excelentes investimentos em imóveis. Então, vamos direto ao ponto. Na minha opinião, a habilidade mais importante é saber analisar se a oportunidade que você está vendo é realmente boa ou não. Agora, a pergunta que você pode estar se fazendo é Tá, mas como que eu vou aprender ou como que eu vou desenvolver essa habilidade? Bom, essa é a pergunta que vale um milhão de reais. Para você desenvolver essa habilidade, você deve fazer muitas análises de viabilidade econômica para identificar as boas oportunidades. Eu fiz um treinamento bem completo para te mostrar com o máximo de detalhes possíveis como fazer uma análise de viabilidade econômica. Sendo que, nesse treinamento, eu vou te mostrar ainda um exemplo prático de como que eu fiz esse tipo de análise. E como eu disse, eu acredito que essa é a maior habilidade que um investidor pode desenvolver. E o mais interessante é que você nem precisa sair comprando um imóvel para poder desenvolver essa habilidade. Você pode, simplesmente, encontrar os imóveis que você acredita ser um excelente investimento e aplicar esse processo para descobrir se essa oportunidade é realmente boa ou não. Agora, deixa eu te contar tudo o que você vai aprender nesse treinamento. Esse treinamento foi dividido em seis aulas, sendo que, na primeira aula, eu faço uma introdução ao tema e te explico como fazer uma análise de viabilidade econômica. Já na segunda aula, eu explico o que é um método involutivo e como que você aplica essa análise para verificar se vale a pena comprar um terreno e fazer uma construção. Já no vídeo 3, eu te explico como estimar o custo da construção através do CUBE, que é o custo unitário básico. Já no vídeo 4, eu te mostro como usar o método comparativo para encontrar a receita do empreendimento que você vai construir. Já no vídeo 5, eu te mostro como encontrar o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Eu sei, eu sei. São nomes que parecem complicados. Mas fica tranquilo que não é nenhum bicho de sete cabeças. E por fim, nós temos o vídeo 6, onde eu vou fazer algumas considerações importantes sobre esse tipo de análise de viabilidade econômica. Nesse treinamento, eu usei o exemplo prático de uma análise de viabilidade que eu fiz para verificar se valia a pena fazer uma construção sobre um terreno. Mas esse mesmo tipo de análise pode ser utilizada em outras modalidades de investimento. Pois o princípio é o mesmo. Nós precisamos descobrir qual será o custo para a implementação do investimento e precisamos descobrir qual será a receita desse investimento. O lucro vai ser igual à receita menos o custo. Por fim, nós ainda precisamos descobrir quanto tempo vai levar para esse negócio acontecer e quais são os riscos associados a esse investimento. Com esses elementos definidos, nós podemos analisar se é ou não viável fazer um negócio. Sendo que nessa websérie ou nesse treinamento, eu explico como que você pode fazer isso para a construção de um empreendimento sobre um terreno. Agora eu quero saber de você. Pronto para dar o próximo passo? Então inscreva-se agora mesmo no portal Educar Imóveis para ter acesso a essa super websérie e descobrir como fazer uma análise de viabilidade econômica para saber se vale a pena ou não fazer um investimento comprando um imóvel. Mas é isso então. Eu vou ficando por aqui hoje com essa apresentação e a gente se vê de novo na próxima. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Obrigado.